Pessoal, tudo bem com vocês? Desejo a todos muita paz, muita luz e muita ché. E peço que vocês se inscrevam no canal, ativem os sininhos, deixem joinha e vão os comentários para eu saber se vocês estão gostando. E vamos lá começar o vídeo de hoje. Hoje venho trazer para vocês uma simpatia poderosa para trazer o amor de volta. Perder um amor é uma situação desesperadora para quem vive um romance, principalmente se a ruptura foi causada por coisas simples, que não deveriam interromper uma vida a dois. Se você está passando por essa situação, não deixe de lutar pelo seu amor. Busque as melhores formas de trazê-lo de volta a você. E nunca é demais pedir uma força ao universo. Se você procura por uma ótima e eficiente magia para trazer de volta um amor perdido, a simpatia da vela quebrada é sem dúvida a melhor escolha. De acordo com os relatos, são raros situações onde essa simpatia não teve efeito. Simpatia da vela quebrada para atrair o amor de volta Um prato comum, pode ser de louça ou de vidro, uma vela branca nunca utilizada, uma faca apenas para o auxílio. Como fazer? Essa simpatia deve ser realizada fora de casa, em ambiente aberto e preferencialmente em contato com a natureza, onde se possa respirar ar puro. Também recomenda-se que ela seja iniciada após as 6 horas da noite. Corte com o auxílio da faca a vela branca em 3 pedaços. Certifique-se de que todas as partes fiquem com o pavio. Caso algumas delas não fiquem, você pode moldá-las de forma que todas sejam capazes de acender. Acenda as 3 partes da vela e cole-as no prato, formando um triângulo. Coloque uma acima e duas um pouco abaixo. Com o pensamento positivo em mente, repita a seguinte mantra, 3 vezes. Nome da pessoa amada, eu quebro seu anjo negro, para que tudo que impede você de vir até mim, seja quebrado neste momento. E que você sinta vontade de estar comigo, que tudo que está atrapalhando que você venha, seja quebrado e que de onde você estiver, venha me pedindo desculpa e entrando em contato comigo. Deixe as velas queimar livremente e depois descarte o que sobrar. Atenção, por utilizar fogo, você deve ter muito cuidado durante a realização do ritual. Faça tudo com calma e sem afobação, para não correr o risco de queimar-se ou colocar fogo em alguma coisa ao seu redor. E se você for fazer essa simpatia, faça com muita fé, porque ela dá resultado sim, mas dá resultado se fazer com fé. Porque se não for para fazer com fé, melhor nem fazer. Então agradeço a todos vocês que ficaram comigo até o final do vídeo. E peço que se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o joinha e vá aos comentários para eu saber se vocês estão gostando. E desejo a todos muita paz, muita luz, muito axé. E que o Mestre Tranca Rua venha abrir o caminho de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!